MÚSICA Oi galera, meu nome é Emanuele, eu tenho 19 anos e eu sou auxiliar administrativo. Eu sou uma das fundadoras do Márcio Solidária. O meu sonho é conseguir impactar a vida das crianças e fazer com que elas acreditem em um futuro melhor. Acreditem que existem pessoas que acreditam nela, que existem pessoas que apoiam elas, mas independente se elas foram rejeitadas pelos pais, independente se elas são rejeitadas pela sociedade, o meu foco é que elas se sintam amadas e que elas não desistam dos sonhos delas. Meu nome é Marina, eu tenho 24 anos, sou engenheira química e eu também faço parte do projeto do Márcio Solidária. Eu sou atleticana, vim de uma família totalmente atleticana e aí um dia no Twitter eu vi que a Emanuele postou sobre o projeto e perguntando se mais pessoas queriam participar também do projeto para uma ação do dia das crianças. E aí eu falei com ela que eu topava participar, porque é uma coisa que eu sempre quis, que é ajudar o próximo e juntando o galo com isso tudo. Oi galera, meu nome é Rubens, eu tenho 20 anos, eu sou vendedor e assim como as meninas eu faço parte do Márcio Solidária. Eu resolvi entrar para o Márcio Solidária pela vontade sempre de ajudar e quando as meninas vieram com a ideia, eu não pensei nem duas vezes em aceitar, porque assim faz um bem, a gente sempre pensar no próximo, dá uma coisa a mais, a gente pensa, é diferente, é confortante. O Márcio Solidária nasceu através de uma publicação que a princípio não tinha nenhuma intenção, foi uma coisa muito espontânea. Formamos o grupo, nós somos em torno de 40, 50 voluntários, todos muito empenhados em ajudar, sempre trazendo novidades, sempre trazendo coisas novas e todo mundo fica muito feliz. Sempre quando tem alguma ação, é muito legal ver a mobilização de todo mundo para que tudo dê certo. E a cada evolução que tem, a cada pessoa nova que vem chegando para nos ajudar, a cada pessoa que doa, quer participar de alguma forma, eu me sinto realizada. Eu sinto que foi de uma coisa pequena, mas que tem um lugar muito grande ainda para chegar e eu tenho muita fé que nós vamos chegar lá. Nada melhor do que juntar o nosso sonho com aquilo que a gente mais ama, né? E juntar o galo nisso foi uma coisa muito especial para todo mundo que participa, porque nos motiva ainda mais a mostrar o lado, não só o lado torcedor de ir ao estádio, mas o lado também torcedor que cuida, o torcedor também que quer estar ali presente na vida das crianças e de uma certa forma trazer elas para torcer junto com a gente, né? É uma sensação muito boa poder contribuir com as pessoas através dessa paixão minha, que é o galo. E eu me sinto muito feliz porque eu acho que todas as pessoas, como a Manu disse, merecem uma chance de alguém acreditar nelas, de alguém fazê-las acreditarem que elas podem ser alguém muito feliz. Então eu acho que o nosso projeto está indo bem, porque estamos conseguindo fazer várias campanhas. E a gente quer fazer uma campanha de doação de sangue, de cadastro de medula óssea também, que eu acho muito importante, é uma coisa que eu sempre quis ajudar. Juntar a paixão que eu tenho com o galo e com a solidariedade, ajudar as pessoas, assim, não tem preço nenhum. Dinheiro no mundo paga. Eu me sinto renovado. Eu tenho, eu ganho uma paz de espírito. Quando eu chego lá é como se todos os meus problemas fossem mínimos. E a minha única vontade é de ajudar, porque hoje em dia não tem tanta pessoa que ajuda, assim. Então a nossa parte é fazer o bem. E ver o sorriso em cada pessoa, ver a gratidão que elas têm, é sem comparação, não tem nem explicação. Eu sinto que nós, do Márcio Solidário, podemos contribuir para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Márcio Solidário, vamos lá. Márcio Solidário, vamos lá. Márcio Solidário, vamos lá.